Agora é hora de trazer aqui a situação triste e complicada da nossa cidade. Infelizmente, a cidade, o município, está jogando as traças, isso a gente já sabe muito bem. No bairro Cidade Nova, buracos, olha só, buracos, vários cantos aí. E aquela borra de café que foi jogada na Vila Barreiros aí, conhecida também como asfalto, a chuva levou, gente. A chuva levou e os buracos estão abertos aí nos quatro cantos da cidade. Uma moradora enviou para a gente a reclamação. Acompanhe no relato dessa moradora. A letração do meu bairro, não tem passeio para a gente entrar, passeio para ir para o passeio, tem que andar no meio do asfalto e os buracos que está tendo aqui na Cidade Nova aqui. E outra coisa, eles também abriram buraco, não sei se você já passou por aqui, para ir canalizar lá no Monte Serra, a água, vocês destruíram o asfalto da Vila Barreiros todo. Você precisa ver, não tem cabimento nenhum. E o prefeito tem que fazer um auxílio aqui de limpeza aqui no bairro. Olha, você veio. Pois é, gente, olha só. Coloca a outra imagem, dá para ver melhor a situação, como é que ficou a borra de café depois que a chuva veio. Porque assim, borra de café, a primeira chuvinha que deu, essa chuvinha que deu aí no... Teofrante não choveu muito, não. A gente não teve estragos na chuva de dezembro, não. Outras cidades, sim. A gente sofreu muito com o vento lá em novembro, mas chuva para estragar asfalto não teve, não. Olha só a situação aí, ó. Isso aí em vários cantos da cidade. Não é só na região aí do bairro Cidade Nova, mas outros bairros também nessa mesma situação. Se você quiser ver ao vivo a cores, pega o seu veículo, pega sua bicicleta, sua magrela também, dá um giro aí, pega o cavalo, pega o que você quiser, vai a pé, dá um giro na cidade que você vai ver a situação aí. Acha que acabou? Mas não. Na área rural também o descaso é grande. A situação das estradas na zona rural de Itamunheque também já há muito tempo sofrendo. A nossa reportagem esteve em Itamunheque em dezembro. Estava chovendo, lama, estradas intransitáveis. A repórter Angela Almeida registrou aquilo na época e mostrou. Na época, a Secretaria de Agropecuária disse que não poderia fazer a obra por causa das chuvas. Mas e agora? As chuvas cessaram mais de 17 dias aí sem chover forte em Teoflotone. Os moradores reclamam. O morador que nos enviou uma reclamação é o Paulo e ele fala desse descaso aí que foi promessa até de campanha dos políticos da cidade. Acompanhe só. Bom dia, Argemir. Bom dia, Alain. Eu estou enviando para a Rádio 98 as fotos da situação da nossa estrada aqui na comunidade de Itamunheque. E eu gostaria de estar pedindo ao poder público, o prefeito da nossa cidade, para estar olhando com carinho para a nossa estrada aqui. Devido ao período de chuva, graças a Deus, choveu bastante para nós aqui na nossa região. A estrada nossa acabou. A estrada que dá acesso à Itamunheque acabou. Eu estou te enviando as fotos aí para estar te mostrando a situação que nós estamos vivendo aqui. Entendeu? Ali próximo à turma 37 mesmo que dá acesso aqui, está intransitável. Os carros estão ficando enganchados devido aos buracos que fizeram devido às fortes chuvas que deu na nossa região. Aqui as comunidades nossas, as estradas, está crítica. Eu enviei a situação aí para vocês, está a foto. Eu peço, por favor, ao prefeito que possa estar vendo para essa comunidade aqui. Olhar com carinho, assim como ele prometeu, né? Que olhar para a zona rural com carinho, ele está vendo o que pode estar fazendo para a gente. Entendeu? Nós estamos em difícil acesso às cidades devido a muito buraco. Tem situação aí que nós não estamos nem saindo de casa devido a não estar passando carro. Desde já, muito obrigado. Venha com Deus, é o Paulo, aqui da comunidade Itamunheque. Um abraço.